O vídeo é o Arquirema do meu Brasil, no mês de setembro do Parque Ano, a gente se reúne com a bênção de Jesus Cristo. O dia norte, a gente inicia os trabalhos no mês de setembro em Palmeiras. É tudo louco, é o setembro do Arquirema do meu Brasil. A gente viaja com a bênção e proteção divina. Dia 8, a gente prepara a montaria e desce para o Palmeiras. Em dia, dia 15, a gente desce porque dia 16 de setembro, a gente encontra um estremado. Miguel Pátria é o bairro, Suzano é a cidade, São Paulo é o estado. A gente se encontra, o Arquirema do Cavalgada, Rés de Vinho, Mundo Louro, em CD. Paulo Gato é o Arquirema do meu Brasil, na terceira grande cavalgada do Miguel Pátria, em Suzano e a 26 de setembro de 2018. Prepara que o Marqueiro vai chegar!